Música Seja bem-vindo a mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Atletismo por Clubes, no que respeita à primeira divisão, realizado mais uma vez no Expo Centro de Pombal, a Federação Portuguesa de Atletismo, a ter necessidade de assentar a reais nesta terra importante do centro de Portugal, relativamente próximo de Leiria, que vai sendo uma das associações de ponta no país. Primeira prova a disputar-se de 60 metros para o lado masculino, presenças de as altos nascimento pelo Benfica, equipa totalmente favorita para ganhar a competição no que respeita ao lado masculino. Depois David Lima pelo Sporting, Edi Sousa pelo Braga, Paulo Gomes pela Senhora do Desterro, Miguel Cabral pelo Girasol Ramos Catarino, Wilson Martins do Vidigalense, André Simões do Clube de Atletismo de Ceia e Tiago Vieira do Núcleo de Atletismo de Cucujês. E as altos nascimento procuravam o mínimo para os campeonatos da Europa da pista coberta a disputar. Dentro de uma semana, em Praga, a capital checa, ganhou a prova com um excelente resultado, igualou o récord pessoal com 6 segundos e 72 centésimos, mas o mínimo ainda não fora conseguido. Nesta prova, David Lima do Sporting Clube de Portugal foi segundo, com 6 segundos e 88 centésimos, Edi Sousa do Sporting de Braga, terceiro, com mais 1 centésimo, 6 segundos e 89. Segue-se a prova feminina dos 60 metros, presenças de Carla Tavares pelo Sporting Clube de Portugal, Joana Carlos pelo Juventude Vidigalense, Carla Gama pelo Sport Lisboa e Benfica, Routo Limpo pela Juventude Operária de Montabrão, Cristiana Cunha pelo Senhora do Desterro, Jéssica Necto do Maia Atlético Clube, Sónia Marques do Sporting de Braga, Sara Neves do Grecas, Clube de Vagos e da Associação de Atletismo de Aveiro. Carla Tavares vai sendo a melhor portuguesa na velocidade nesta temporada, ela ano passado estabeleceu o seu récord pessoal com 7 segundos e 40 centésimos e dominou a prova praticamente desde o tiro de partida, como vamos ver, uma vitória que era anunciada e que se concretizou rapidamente. Uma partida também muito boa por parte de Joana Carlos, numa disputa equilibrada para o segundo lugar, já que para o primeiro não houve rival para Carla Tavares que ganhou com 7 segundos e 51 centésimos, praticamente 3 décimos de vantagem sobre as suas rivais. O segundo lugar acabou por ser partilhado, Joana Carlos e Carla Gama ficaram com o mesmo tempo até aos milésimos. 7 segundos, 79 centésimos e 1 milésimo, dando portanto um segundo lugar totalmente partilhado. Routo Limpo foi quarta, apenas a 2 milésimos das posições de prata. Seguiu-se a prova masculina dos 1.500 metros, grande favoritismo para Emmanuel Rolim do Benfica, um atleta em grande progresso na época passada e detentor da melhor marca portuguesa deste ano. Ele, de resto, esteve na disputa da possibilidade de obter mínimos para os campeonatos da Europa de pista coberta de Praga. Ficou com o seu melhor tempo na temporada com 3 minutos, 44 segundos e 40 centésimos em Guente, na Bélgica, nesse meeting internacional a 7 de fevereiro. Aqui arriscou um pouco numa corrida bastante tática, que vai sendo seguido por Rubem Silva, do Juventude Virigalense, João Brás, do Sporting do Portugal, Sérgio Deixeira, do Cucugeis, Luís Mendes, do Senhor do Testerro, Nuno Lopes, do Ceia, João Bernardo, do Girasol e Ricardo Val, do Sporting de Braga. João Brás fazia aqui a sua primeira prova do ano, realmente a sério. Era um rival interessante para Emmanuel Rolim. Esta marcação dos atletas do Sporting aos do Benfica, o que na verdade acabou por não impedir o Benfica de vencer todas as provas destes campeonatos nacionais na vertente masculina. Aqui o ataque de Emmanuel Rolim à entrada para a última volta. Aqui a pista coberta, como saberão os nossos espectadores, corresponde a 200 metros. Com a cidade terminal muito forte de Emmanuel Rolim para ganhar uma prova tática e bastante lenta, à exceção destes metros finais. Com o tempo total de 3 minutos, 52 segundos e 26 centésimos aqui durante esta prova, ao contrário do que aconteceu nos campeonatos de Portugal, em que Emmanuel Rolim foi surpreendido por Paulo Rosário. Não houve a tentativa da obtenção de mínimos já para os campeonatos da Europa. Vitória clara do Benficaista. João Brás manteve o Sporting no segundo lugar, com 3 minutos, 54 segundos e 38 centésimos. Rubens Silva foi o terceiro, com 3 minutos, 54, 68. Seguiu-se a prova feminina dos 1.500 metros. O Sporting tinha Joana Costa, uma antiga atleta do Sporting de Braga, que tinha um récord pessoal estabelecido ao ar livre de 4 minutos, 21 segundos e 81 centésimos em Uelva, em Espanha, no mês de junho de 2010. Uma nova aposta do Sporting no meio fundo. Pelo Vida Galense estava presente Miquela Lopes, depois Susana Godinho pelo Benfica, Elsa Gomes pelo Braga, Ana Ribeiro pelo Maia, Andréa Santos pelo Joma, Andréa Jesus pelo Sr. Ador de Sterro e Patrícia Oliveira pelo Grecas. Joana Costa teve uma prova bastante fácil, não teve que arriscar uma corrida tática, ganhou com 4 minutos, 36 segundos e 12 centésimos, 4 segundos praticamente adiante de Miquela Lopes, 4,40, 18, para a atleta do Vida Galense. Susana Godinho foi terceira, com 4,41, 76. Salta em cumprimento do lado feminino, estamos com o China Max do Sporting Clube de Portugal, que trata aqui a portuguesa há um par de temporadas, depois das suas raízes africanas. China Max, que se tornou a segunda melhor portuguesa no salto em cumprimento indoor no ano passado, ao atingir 6,40 metros. Este ano ainda não chegou lá, teve aqui uma boa prova, que permitiu bater apenas por um centímetro para o terceiro lugar, Evelisse Veiga, do Juventude Vida Galense. 6,11 metros para a Sportingista, 6,10 metros para o recorde pessoal de Evelisse Veiga, na terceira posição. No entanto, a vencedora foi quem se esperava, Teresa Vaz de Carvalho, já campeã nacional na época, precedente e campeã portuguesa uma semana antes, viria a saltar a mais 5 centímetros do que fizera aqui mesmo em Pombal, nessa jornada, atingindo os 6,29 metros, melhor marca portuguesa da temporada para a atleta do Benfica, que persegue participações importantes este ano, que se há mesmo, uma presença nos mundiais de Pequim venha a ser possível ao longo da temporada de ar livre para esta filha de antigos grandes atletas portugueses, Suaquim Carvalho, barreirista e dardista, Teresinha Vaz, recorde internacional ao seu tempo do lançamento do Dardo. No lançamento do peso, triunfou quem se esperava, falamos da atleta número 1 do disco em Portugal após a retirada da Teresa Machado, precisamente, esta lançadora, Irina Rodrigues, do Sporting Club de Portugal, confirmara, de facto, a sua progressão a todos os níveis e em parâmetros que também serão importantes para o lançamento do disco, Irina Rodrigues, que lança em rotação, como vamos vendo, conseguiu atingir um recorde pessoal por larga margem, 15 metros e 30, para uma vitória, por bem mais de 2 metros, sobre a brasileira Francis Lane Serra, que representava o Juventude Vidigalense. 12,75 para Francis Lane Serra, 3 a Silva do Sporting de Braga, foi terceira com 11,69. Irina Rodrigues está em forma, claramente, para o avançar da temporada e centrar da sua atenção no lançamento do disco. Satisfação por um recorde pessoal de muito boa valia, não é vulgar termos lançadores de disco, mesmo ao mais alto nível a fazerem marcas tão boas no lançamento do peso. Salto e compramento para os homens marcava a última oportunidade deste atleta chegar ao mínimo para os campeonatos da Europa de pista coberta. Ele estava com 7,79 metros de marca nos campeonatos de Portugal uma semana antes e aqui precisava de ganhar um centímetro em relação a esse resultado, para além de precisar de ganhar a prova, obviamente, aqui ao lado do Carlos de Veiga, atleta do Sporting que se tem destacado imenso no triplo salto na presente temporada e a apresentação de outros atletas que competiram Miguel Marques pelo Vidigalense, Sérgio Silva pelo Sr. Doutor Estero, Isaac Lopes pelo Ceia, Bruno Pinto pelo Girasol, Tiago Vieira pelo Cucugeis, Armando Santos pelo Sporting de Braga. A prova foi boa, houve 4 atletas acima dos 7 metros, Sérgio Silva ficou no lugar número 4, 7,02 metros, Carlos Veiga fechou o pódio 7,24 metros. Miguel Marques esteve francamente bem, 7,36 metros para a segunda posição mas ninguém conseguiu aproximar Marques Chuva. O problema para o segundo melhor saltador português de todos os tempos no comprimento, apenas atrás do recordista Carlos Calado, foi que o mínimo ainda não chegou. Apesar de todo o apoio nas bancadas e dos colegas de prova, numa imagem bonita mostrando que acima de tudo o atletismo é um desporto individual. É certo que estamos aqui em campeonatos de clubes e há clubes que fazem fortes apostas sexo a sexo nas suas secções, mas é um desporto individual sobretudo e interessava aqui que Marques Chuva pudesse chegar ao mínimo para Praga. A minha competição não foi como eu esperava. Como disse há pouco, a minha vida não tem sido fácil. Encontro-me num processo de motivação que tem que acontecer aos poucos porque, como disse, isto não tem sido fácil por vários motivos. Tenho tido dificuldade em conciliar a vida académica com o desporto de alta competição. o facto de ter tido uma lesão e ter que recuperar de uma lesão, o facto de a federação não me ter convocado para o campeonato da Europa, não vou dizer que não, porque isso foi um fator desmotivante e, independentemente, não estamos a pôr em causa se é justo ou não, mas o facto de não me ter convocado afetou-me e tudo isto junto tem sido um processo difícil desde há alguns meses para cá. O que eu posso fazer agora é simplesmente não desistir e continuar a lutar e é assim mesmo. A vida é feita de altos e baixos e isto é um baixo e vou continuar a lutar por altos. Marco Chuva era a imagem da desilusão, 7 metros e 62 não chegaram, mas haverá outras oportunidades para este excelente atleta iniciado nos salesianos de Manique. A próxima prova em ação, salto com vara, uma das disciplinas coqueluche do atletismo português na atualidade, em grande parte também devido a este jovem e o Diogo Ferreira atleta do Benfica que competia mais uma vez com o recordista nacional Edi Maia a representar o Sporting e os dois com uma vantagem enorme sobre todos os outros participantes. Estiveram aqui o Luís Silva pelo Senhor do Desterro, Gonçalo Lopes pelo Ceia, Miguel Lopes pelo Vidigalense, Filipe Lara Ramos o filho do crónico presidente da Associação de Atletismo do Algarve aqui a representar o Sporting do Braga, Samuel Leal pelo Cucujês, Gonçalo Placheco pelo Girasol Ramos Catarino. Edi Maia era o favorito logicamente, embora nos embates com o Diogo Ferreira sobretudo a partir da temporada de ar livre do ano passado muitas vezes os resultados tinham sido favoráveis ao varista do Benfica que o ano passado atingiu 5 metros e 67 é bom não esquecer passou a seguir o segundo melhor varista de Portugal de todos os tempos só atrás de Edi Maia Edi Maia conseguiu passar 5 metros e 25 mas esta marca não foi suficiente para vencer a competição ele que, tal como o Diogo Ferreira já tem marca de presença nos campeonatos da Europa. Aqui um salto curioso sob o olhar de Marquinhos de Pombal naquela histórica pintura de Van Loo tão divulgada em Portugal obviamente e não só em Portugal Diogo Ferreira acabaria por agarrar a vitória e fica isto a ultrapassar 5 metros e 45 com muita clareza confirmando de uma forma bastante constante e portanto demonstrando que 5 a linha para os campeonatos da Europa em condição de esperar talvez aceder à final não será trefa fácil num contexto europeu em que o salto com o Vara é uma disciplina muitíssimo forte em todo o caso vitória na prova para o Tata do Benfica é de Maia II terceiro lugar para Luís Silva do Senhor do Desterro com 4'35 marca que foi partilhada com Gonçalo Lopes na 4ª posição das duas séries de 400 metros femininos repescamos a primeira com uma favorita única na figura de Katia Azevedo do Sporting Club de Portugal depois a presença daquela que vem sendo a segunda portuguesa da época de pista coberta a Andréa Crespo pelo Senhor do Desterro também estavam presentes Dorota Évora pelo Benfica e Leslie Delgado do Juventude Vila e de Galenze Leslie Delgado que esteve residido durante muito tempo em Inglaterra fez marcas interessantes pouco reveladas aqui em Portugal em 400 metros 800 e 400 metros barreiras é um regresso que se saúda porque faz falta ao atletismo português quanto à vencedora salvo condições já normais não havia grande dúvida que seria Katia Azevedo de facto usou o fluir de uma magnífica forma logo na temporada de pista coberta Katia a derivar para a corda após os primeiros metros de prova para passar aqui aos 200 metros completamente destacada já finalizou de novo abaixo de 54 segundos sem a mínima pressão 53 segundos e 92 centésimos para a Sportingista atleta que completa 21 anos durante a presente temporada Andréa Crespo foi segunda com 55 98 Dorota Évora fechou o pódio o anafiquista fez 57 segundos e 17 centésimos como vemos diferenças muito grandes entre todas as quatro cientistas nesta jornada e as altas de nascimento não conseguiu o mínimo para os campeonatos da Europa na prova dos campeonatos propriamente dita mas a Federação Portuguesa de Atlantismo organizou provas extra como sempre é habitual fazer-se nestes certames dado que havia aqui uma presença alargada de fortes velocistas e de facto esta era a corrida número 4 acabou por ser a corrida não diremos da sorte porque nada se consegue no Atlantismo com sorte pode-se ter um salto com sorte ou um lançamento feliz mas quanto à velocidade pura nada pode acontecer por sorte e as altas conseguiu ganhar foi convincente conseguiu bater Carlos Nascimento que vem regressando e Diogo Antunes e com 6 segundos e 70 centésimos obteve o desejado mínimo para os campeonatos europeus de Praga exatamente a justa era a marca pedida novo recorte pessoal por 2 centésimos Carlos Nascimento fez 6 segundos e 78 ficou a 5 centésimos do seu recorte pessoal obtido antes de estar lesionado no ano de 2013 Diogo Antunes que também procurou os mínimos europeístas ao longo desta época foi terceiro com 6 segundos e 80 centésimos estou um bocado atrasado na minha população tive alguns problemas para chegar aqui sim que eu tinha feito esta marca na semana passada mas competi muito pouco como têm visto semana a semana as coisas têm evoluído sei que se tudo correr bem vou chegar muito bem ao Campeonato da Europa e espero conseguir melhorar bastante esta marca e estou bastante feliz por ter conseguido se eu correr 660 também dá para ir à final no Campeonato da Europa agora não sei se vou conseguir correr porque acho que faltam algumas coisas não sei se tenho tempo suficiente para trabalhar mas vou trabalhar todos os dias para conseguir fazer isto e agora eu estou muito mais descontraído que atingiu o objetivo que era lá estar Um dos momentos realmente grandes dos campeonatos foi a prova de 60 metros barreiras uma competição em que João Almeida poderia procurar o mínimo para os campeonatos da Europa embora as provas precedentes não o dessem muito próximo desse desidrato marca fixada em 7 segundos e 78 centésimos João Almeida estava nesta final na companhia de Hélio Vaz do Ceia Luís Fernandes do Girasol Ricardo Lima pelo Braga Ricardo Mendes pelo Vidigalense pelo Sporting Rubem Conchinho João Bento pelo Senhor do Desterro e Jorge Santos pelo Cucugeios o ataque também fiquista que é o recorde internacional dos 110 metros barreiras ao ar livre desde essa cita magnífica dos campeonatos da Europa de Helsinki em 2012 esteve lesionado na sequência desses campeonatos durante muito tempo e também primencialmente durante toda a época de 2014 mas vem regressando em excelente plano ele foi campeão nacional na semana precedente embora com 7 segundos e 96 tenha ficado muito longe do mínimo para os campeonatos da Europa aqui teve uma prova espetacular João Almeida foi realmente brilhante face a um progressivo Vélio Vaz conseguiu vencer por larga margem e os cronómetros ficaram parados em 7 segundos e 75 centésimos segunda marca portuguesa a todos os tempos recorde pessoal e mínimo para os campeonatos da Europa um resultado sensacional que faz regressar o filho de Pedro de Almeida infelizmente já falecido o antigo grande recordista nacional do salto em comprimento a um plano de evidência total e aí o teremos em Praga nos campeonatos da Europa felizmente grande satisfação por um atleta que passou o seu mau bocado e que agora vê recompensada toda a sua dedicação ao atletismo mesmo em condições e falando de profissão por vezes nada faz sim foi muito confiante a semana toda e já tinha falado isso como treinador acreditávamos sempre que ia dar certo e nunca nunca devinámos e por isso não vacilei pensar fase a fase e tentar ir passando com bons resultados até chegar à final se for possível e bater o recorde nacional que tem a ser para atacar seguimos para outra prova que teve resultados magníficos um conjunto de prestações de alto nível nos campeonatos tripou o salto mais um duelo entre Susana Costa agora com as cores do Benfica e Patrícia Mamona ambas atletas já com marcas mínimas para a presença nos campeonatos da Europa de Praga Susana Costa não esteve tão forte como nos campeonatos de Portugal daí que tinha perdido por uma margem maior para Patrícia Mamona esta faria a sua terceira melhor marca da carreira em pista coberta foi nos 14 metros e 36 e 14 metros e 26 obtidos o ano passado 14 metros e 10 um resultado que é o melhor português da época uma das melhores marcas europeias do ano e que deixa Patrícia Mamona com fortes esperanças para os campeonatos europeus se bem que ela prudentemente diga com razão primeiro vai pensar na qualificação e depois então poderá traçar armas com vista à final outro regresso que não é totalmente de agora mas é uma imagem relativamente nova Sara Moreira com a camisola do Sporting Club de Portugal o novo clube que ela abraçou na sequência da finalização praticamente da equipa de atletismo feminina do Maratona Club de Portugal Sara que fazia aqui uma competição que relembrou quando há dois anos se sagrou campeã europeia de pista coberta nestes mesmos 3 mil metros já estava grávida viria a ter o seu filho no final do ano Sara foi para a frente desde o tiro de partida e praticamente em contra-relógio viria a realizar uma prestação muitíssimo boa aqui mais próxima dela Silvana Dias prometedora fundista do escalão jovem que agora cumpre a sua segunda temporada como sénior e que veio do Várzea para o Benfica para a presente época depois também uma polaca pelo Juventude Vigalense Emília Cumos Wanda Ribeiro estava pelo Grecas Andréa Santos pelo Joma Margarida Dionísio pelo Senhora do Desterro Cátia Costa pelo Maia e Marta Martins pelo Sporting Braga Marta Martins de resto até foi uma inesperada última classificada uma prova que começa a ser curta para quem se indica cada vez mais às distâncias de estrada Sara Moreira ganhou e em contra-relógio total ela que vai aqui com uma volta de avanço sobre todas as rivais viria a fazer marca mínima para os campeonatos da Europa de pista coberta 8,56,83 excelente resultado mostrando que está em plena condição dado que se encontra em volume de treino elevado para preparar a Maratona de Londres e por essas razões mesmo perante a especulação que se manteve em relação à sua presença nos europeus Sara declinou a presença nos campeonatos da Europa embora certamente com alguma pena sua considerando que não estaria exatamente nas condições ideais para defender o título conquistado há dois anos Salto e altura mais uma página importante destes campeonatos com um novo recorde nacional para a categoria de sub-23 ou seja de esperanças a cargo de Tiara Pereira portanto que tem estado realmente espetacular tinha igualado o recorde que o Paulo Conceição estabeleceu para esta faixa etária o ano passado a 2,16 metros agora se juntou mais um centímetro transpondo 2,17 metros e a marca portuguesa do ano vitória sobre um veterano regressado em bom plano Romano Golido o Sporting foi segundo é 10 centímetros de Tiago Pereira Ricardo Mendes do Vigalense terceiro com 2,03 metros não tão satisfeito como podia sair se tivesse alcançado os 222 que era a marca que me motivava para saltar mais alto e mais alto mas já é muito bom ter chegado ao recorde não vou ser ingrato com a marca estou satisfeito mas não satisfeito de todo voltamos a uma prova de volta à pista 200 metros para o setor masculino aqui com a presença por parte do Benfica de Arnaldo Abrantes o doutor Arnaldo Abrantes já se sabia durante muitos anos estudante de medicina um brilhante aluno agora já a interesse da sua profissão principal mas continuando ligado ao atletismo ele que é o recorde internacional de pista coberta com 21 segundos e 2 centésimos marca feita no ano de 2009 relembra-se que esta disciplina já não faz parte do programa dos grandes campeonatos devido à diferença que produz o ajustamento por pistas nomeadamente a maior dificuldade de fazer bem a prova em pistas interiores Arnaldo Abrantes estava aqui confrontado com David Lima pelo Sporting André Simões pelo Ceia e o Cabo Verdeano Gracelino Barbosa pelo Senhor Adulto Estero isto na série número 2 que seria a principal a série número 1 ganha por Edi Sousa do Sporting de Braga com 21 segundos e 95 centésimos permitiu a Edi Sousa ficar no terceiro lugar no conjunto da competição David Lima residente na Grã-Bretanha talentoso atleta acabou por não conseguir deter Arnaldo Abrantes mesmo saindo de uma pista mais exterior em relação ao Benfica Arnaldo ganhou com 21,44 melhor marca do ano David Lima segundo com 21 segundos e 55 centésimos depois então Edi Sousa ao ganhar a primeira série com 21 segundos e 95 ficou no terceiro lugar quanto à pontuação para os campeonatos nacionais que se aproximavam da sua conclusão lançamento do peso para os homens continuou o nível brilhante das provas em Pombal Sanko Arnaldo tinha sido a grande surpresa dos campeonatos de Portugal ao vencer um regressado Marco Fortes lançando 19 metros exatos pois bem este português de raízes búlgaras conseguiu aqui um despacho ainda melhor 19 metros e 19 e o mínimo europeu ficou só a 11 centímetros essa é que é a verdade para este Sanko Arnaldo que ainda é muitíssimo jovem para lançador 23 anos na presente temporada grande recorde pessoal continua a ser o segundo melhor português de sempre em pista coberta e é um atleta que se tudo correr com a normalidade das coisas o que no desportal da competição por vezes é difícil mas se tudo correr como todos os dias em breve estará na casa dos 20 metros o triplo salto foi outra das trás provas que se mostrou notável Nelson Évora havia sido campeão nacional num registro menos assertivo depois de ter ganho também o comprimento desta vez fez um concurso espetacular abriu com 16 metros e 93 o segundo salto a 17 metros e 14 e o terceiro a 17 metros e 19 melhor marca europeia do ano apenas a 4 centímetros da liderança mundial do norte-americano Marques Dandy que já saltou a 14 de fevereiro 17 metros e 23 e um resultado que ele não fazia em pista coberta desde 2008 e não fazia tão longo desde os mundiais de Daegu de 2011 contando com as marcas ao ar livre Eu queria saltar acima dos A7 hoje consegui fazê-lo por mais do que uma vez era o mais importante isso ambicionava o recorde nacional mas vai ter que ficar para o europeu estou a fazer uma preparação direcionada para Pequim só estou a querer voltar a ser constante nos saltos acima dos 17 metros para me sentir cada vez mais à vontade alguns de nós técnicos como podem ter visto eu começo ali a meio da rampa tinha que me adaptar aos primeiros dois, três passos da corrida depois conseguia fazer uma boa cadência de corrida mas o salto em si estava a correr bem e estou satisfeito por isso mas eu acredito que consiga disparar muito brevemente para cima do recorde nacional e esse é o meu objetivo e que saia no europeu Entretanto disputaram-se também os campeonatos nacionais da 2ª divisão vitória para o clube de campismo de São João da Madeira no setor masculino com 81 pontos e meio seguido da escola do movimento do Porto com 76 pontos e do grupo de atletismo de Fátima com 73 pontos nas senhoras vitória da equipa do grupo de convívio e amizade nas donas da região de Castelo Branco com 74 pontos o Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça foi 2º com 70 pontos 3º lugar da escola do movimento somando 69 pontos 1ª divisão do milho total do Benfica 14 provas 14 vitórias 4 títulos consecutivos somam agora a equipa da Luz ali com o capitão Marco Fortes é o mais forte de todos logicamente o capitão Marco Fortes é essa figura de prova do atletismo português e europeu 112 pontos para o Benfica surpresa para o 2º lugar Juventude Vida Inglense de Leiria a superar o Sporting por 1 ponto 75 pontos a 74 o Ceia foi 4º com 56 pontos Gira Sol 5º com 52 pontos Braga 6º com 48 pontos Sr. Ramos Terro 7º com 46 pontos e meio e o Cucujens na 8ª posição 39 pontos e meio É algo para o qual trabalhámos também neste último ano mas eu penso que mais importante do que ganhar que é sempre importante é toda a demonstração de bom atletismo que foi aqui evidenciado resultados excelentes mais atletas a fazer em mínimos com o europeu recordes nacionais a melhor marca do mundo Nelson Evra uma postura incrível de toda a equipa que se determinou motivada por todos e muito incentivada quer pelo capitão quer por todos nós em que não bastava ganhar portanto havia que alterar um bocadinho a história fazer história tentámos algo que parecia a partida quase impossível 14 provas 14 vitórias conseguimos e penso que isso é que eleva e transforma a quantidade na qualidade do nosso trabalho portanto estou muito orgulhosa estou muito feliz com todo o empenho de todos e muito agradecida pelo apoio que a nossa direção tem dado O lado feminino vitória esperada do Sporting duas vitórias em 14 provas o equipa Sportingista somou 109 pontos e meio ganhou largamente adiante da juventude de Vida Galense que também aqui surpreendeu a equipa do Benfica neste caso para a segunda posição 77 pontos e meio para as leirienses contra 76 pontos das lisboetas a associação cultural recreativa da senhora do desterro foi quarta com 66 pontos dentro da operária de Monte Abraão aqui na região de Lisboa também 52 pontos e meio no lugar número 5 Sporting de Braga sexto com 45 pontos o Maia Atlético Clube sétimo 38 pontos e meio o Garecas ficou na derradeira a oitava posição somando 36 pontos como esperava festa verde e rubra neste caso passando das mulheres no sentido masculino ou rubra e verde se viemos dos homens para as mulheres portanto há 20 anos que o Sporting vem liderando o atletismo nacional no setor feminino o facto de ter coincidido com é mesmo apenas uma coincidência o trabalho que tem sido feito nos últimos anos apontavam para neste momento e durante mais alguns anos esperemos que sejam longos que sejam de domínio completo da equipa feminina do Sporting portanto a minha presença e a minha chegada apenas foi uma coincidência com mais um título este especial como já referi por ser o vigésimo campeonatos a terminar em vitórias coletivas esperadas mas como preferizámos o atletismo é um desporto individual sobretudo e houve aí grandes marcas dois mínimos para os campeonatos da Europa de pista coberta seriam três se a Sara Moreira quisesse participar grandes resultados e sobretudo acima de tudo o resto o grande regresso de Nelson levará a classe mundial e aí a a a a a a a